olá hoje vamos fazer diferente essa técnica está aqui no estúdio do fernandão que por sinal sou eu e vamos fazer uma terça técnica sobre microfones hoje em especial bateria vamos entrar e ver como é que está o aqui é primeiro o os primeiros preliminares aqui já chegamos já encontramos o cléber aí cléber está filmando aqui pode filmar aqui o cara não gosta muito de falar não encontramos o paulinho aqui bom demais fazer parte desse projeto aqui com vocês a terça técnica virei fã estamos por aqui você é um músico e técnico agora também né futuramente né aprendendo a gente aqui agradece a sua disponibilidade você está aqui com a bateria a bateria aqui do estúdio você está dando um grau para a gente trabalhar e vamos microfone a fazer os testes dos microfones hoje né vamos aí fazer o teste dos microfones com a galera e lá dentro o cléber com o clébinho está olhando o som certo a gente vai fazer surpresa vamos entrar aqui eles ficaram meio errado aqui o cléber meio meu time daqui ó chegando aqui fazendo alinhamento as caixas de som ele colocou duas jbl cbt 100 com dois subs da machine aqui do lado vocês podem ver olá pessoal nós estamos com a x32 aqui no sistema clébinho aqui clébinho e aí como é que tá você tá fazendo o que aí vai dizendo aí tô analisando com smart vendo aqui como é que tá o o sistema a gente começa a alinhar eu que não fiz o custo rabasso não sei de nada como é que foi o custo rabasso que eu sei nada para mim isso é isso é eletrocardiograma aí para mim explica aí para a gente aqui você ver analisando o sub como é que você tá no sub a fase a magnitude o impulso a gente vai primeiro conferir tô conferindo todas as vias batendo foto de todas as vias depois vou pôr em fase tudo aí vamos equilibrar a magnitude depois vamos ouvir né exatamente nos ouvidos aqui né olha quanta questão quanta questão de que é mito e verdade né então o que é que a gente pensou em fazer não é em dizer que o microfone é bom microfone é ruim microfone a é melhor do que o microfone b não é essa não é essa a intenção mas entender quais são as variantes dos microfones vou dar um exemplo existe um microfone é a variante avançada é a variante avançada brasileira vou dar um exemplo aqui de um microfone igual a outro microfone pronto nós temos aqui dois microfones bem similares né peso estatura tudo linhazinha cor não há diferença um vem com a marca shuri beta 52 a e outro se eu tirar aqui não sei se ainda tá aqui a lingueta vou tirar aqui a kingson não não tá mas retirou é vem é um arcano 52 a arcano ok o que foi levou a gente aqui em que som a comprar um microfone arcano seguinte nós faria fazíamos e fazemos ainda é shows utilizamos um microfone que tem nome é shuri e fazemos vários forrós de pequeno porte de pequeno porte de pequeno porte de pequeno porte que nós utilizamos o arcano qual a grande diferença de um pro outro o preço isso aqui é um terço o arcano é um terço do valor do shuri qual a diferença de som vocês vão dizer tá nós já colocamos o arcano para o exemplo mel que operar ele não viu diferença sem saber que é arcano pensou que era um 52 das coisas foi nós já colocamos o beta 52 pro mel que operar ele achou isso esse microfone tá ruim então não é uma questão de microfone ser ruim microfone ser bom na questão naquela hora eu vou passar pra vocês vocês verem que o peso é bem similar bem parecido os dois tá bom é internamente vocês podem abrir pra ver a bobina também não faz mal nenhum certo a durabilidade de um microfone com relação a outro microfone o arcano é mais antigo do que o shuri que a gente tem e ele está com o mesmo sonho eu não sei assim até que ponto vocês vão achar que há diferença na sonoridade do microfone mas até hoje eu não encontrei o mesmo então vamos começar com começar com 52 arcano 52 shuri é 90 902 o eletrovois o rv né o aldix o d112 ok tá bom 50 50 como é que tá qualização aqui dentro agora repousando aí qual o canal que tá lá quando você bota na boca é quero me lembrar quem foi que me disse ouviu um dos textos disse que você pega um falso grave agora vou botar o marcando é bora né você pega um falso gráfico e outra quando ele o furo o furo o furo também quando ele tá muito baixo o bumbum você também é bom ele tá mais alto é bom é uma coisa é não é não agora repousando dentro doido comprou esse é 52 é chinês é 52 já foi escutaram já foi tá esse é original esse chura é Chine e aí O arcano é original e o chino é chinês É interessante né? É melhor O arcano ficou melhor? Ficou melhor Expressionante né? Seguinte ó, os 52 fora tem o mais grave que o arcano Isso E dentro os 52 o arcano ficou melhor né? Ficou melhor Eu vi a dupla, a gente vai colocar junto Sim Regado, e aí? Arcano, arcano, arcano O que é o seguinte, aqui é mito e verdade, verdade de mitos né? Vamos derrubar alguns mitos e vamos deixar algumas coisas mais, mais, mais claras Tá ok? O que que eu considero no arcano? Cara, custo véi, um terço do valor Um terço Eu não to fazendo propaganda dele Eu estou falando que pode, a gente pode ter coisas boas com preços bem acessíveis Entendeu? E a gente usa no, 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 como, como linha secundária junto com o PG Fazendo uns forrozinhos da vida, os pequenininhos, os mais simples, entendeu? Certo? É, naquele dia lá, Fernandinho e naquele dia com a Eliana Acho que a gente usou a linha PG né? Da Shure Entendeu? É, poderíamos ter usado o arcano Vocês iam gostar como se fosse um Shure Ia passar como Shure ali Certo? Como já muita gente engoliu, eu já fiz muito som aí Cidade Negra, a gente tinha dois microfones Dois cinquenta e dois Não sei quem pegou o Shure, não sei quem pegou o arcano Era Cidade Negra e ponto de equilíbrio Um dos dois pegou um dos dois Certo? Quem foi, eu não sei E, no sentido de diferença, gostaram do som E os dois ficaram muito felizes Uma ralé que pinta de merda Isso é? É uma coisa que eu já bati essa tecla É, nos meus riders eu boto tudo Shure por questão de referência Beta cinquenta e dois, mas no final eu tenho As marcas é só por questão de aplicação do microfone Entendeu? Isso Eu jamais peguei Mas a galera só compra mais eles, né? Então é mais fácil da gente achar do que a gente queriam Pois é, apesar do outro mundo É porque a gente também tinha uma coisa muito E ser aceitável ou não ser aceitável, né? Porque uma coisa é você ter um microfone Uma coisa é você ter um microfone É... É... Uma coisa é você ter um microfone Conhecido E assim ele ter um certo respaldo Pra... Pra... Pra ser aceito ou não E outra coisa é você ter um microfone que não é conhecido Né? Mas por exemplo, ó A gente tem... A gente tem algumas coisas que são... Sim Que foi... O que... Como eu posso explicar? É... O que tinha pra gente fazer Então a gente tem muito aquela escola ainda Como a gente diz A escola de insertar o gráfico num canal, né? Então a gente tem a escola muito Do cinquenta e oito, do cinquenta e sete Ainda tá muito... Tá muito vivo aqui pra gente Mas em... Mas assim... Em contrapartida A gente tem marcas Que... Nem sequer foi falado aqui Que tem microfones excelentes Como a Bairdynamic Que tem microfones maravilhosos Tem a... 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 Mas... Bairdynamic Uma vez eu filmo uma bateria em Brasília Com um kit todo Bairdynamic Vamos botar um cinquenta e oito no churro Vamos botar um cinquenta e oito Cinquenta e oito Cinquenta e oito no bumbo Dentro e fora Eu tenho um GPA também, cinquenta e oito Teve um... 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 Um 58 é, teve um carro, um carro que envolveteu o Fernandão, a gente foi renda dedilhos no trio lá em Maracanã. Agora que ele tá de prova aí, eu peguei. Aí o vinho disponibilizou lá pra gente pra usar no bumbum um D-112, só que a gente não tava conseguindo encontrar o som. Aí botou um 57, 58. Aí eu peguei, me joguei um 58, aí ele veio com um AKGzinho, não lembro a referência, mas na hora que eu botei, deu alguma coisa. É um pretinho, bonitinho. De voz. De voz, botei lá, pronto, acabou-se, tá aí, maravilha, resolveu o nosso problema. Peraí, eu comentava só lá a boca, não tá 51 aí. Depois de colocar o 58, coloca o Eletrovoiz e o Arcano, foi o outro. O Arcano, o pré-me de setembro. É, o pequeno, não é o grandão não. O que foi, foi o segundo Eletrovoiz. Foi os dois que se comportaram melhor, foi o Arcano e o Eletrovoiz. Relembrando, então vamos trabalhar agora com o 58. Vamos colocar o Arcano, o Arcano e o Eletrovoiz. Depois, mais duas surpresas. Primeiro, 58 fora. 58 lá dentro. Trocar pro Arcano. O Fora. Arcano. Quem é o representante aqui da Arcano? Trocar pro Eletrovoiz. Eletrovoiz fora. Lá dentro. O Arcano ali não tem tanto peso, né? Ok, guardaram nas ouvidas aí? Eletrovoiz. 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 Eletrovoiz.